Vamos lá para uma questão da IFESOL 2018. Essa questão é uma questão difícil, pessoal. Ela é uma questão bem complicada, mas vamos resolver. Em uma pesquisa feita com todos os candidatos a uma vaga de vestibular para um dos três cursos dos muitos ofertados pela IFESOL foi o seguinte. 41% optaram por informática, 51% edificações, 36% em mecânica, 7% pelo técnico. Enfim, ele deu várias informações sobre três cursos. E ele quer saber, então, o número de candidatos que optaram pelo curso técnico em informática, mas não pelo curso técnico em edificações. É um problema de diagramas. Vamos fazer aqui três diagramas. Um, dois, três. E esse aqui é o nosso cônjuge do universo. Vamos chamar isso aqui de informática. Então, aqui é o grupo da informática. Aqui é o grupo da edificação. Aqui é o grupo da mecânica. No começo, ele me deu o quê? 41% é o total do grupo da informática. 41%. Beleza? Em edificações, qual é o total? 51%. Em mecânica, 36%. Eu costumo ir ticando e excluindo já o que eu usei nas informações. Então, eu usei esse 41%, usei esse 51% e o 36%. Beleza? 7% optaram pelo curso técnico em informática, mas não por mecânica. Então, tem que estar em informática e edificação, mas não pode estar em mecânica. Quem está em informática e edificação não está em mecânica. Esse povo aqui, 7%. Beleza? 5% optaram pelo curso técnico em mecânica e informática. Então, 5% tem que estar em informática e mecânica. E não pode estar em edificações. Informática e mecânica não em edificações é aqui. 5%. Beleza? 8% optaram pelo curso técnico em edificações e mecânica. Então, edificações e mecânica. 8%. Então, tem que ser aqui, né? Porque não pode estar em informática. 12 candidatos optaram pelos 3 cursos. Então, aqui é o 12. Aqui fora, é 0 porque ele me deu só os matriculados. Perfeito? Então, está aí. Vamos chamar o total aqui do conjunto do universo de 100%. Por que que ele é um problema difícil? Porque você agora fica agarrado para equacionar isso aqui. Beleza? Por exemplo, como eu não sei o total, eu vou chamar esse total de x. Então, eu vou colocar aqui. O 100% para a gente vai ser o nosso x. Como é que eu calculo a porcentagem de um total? Por exemplo, se eu quero calcular 41% de x, é a mesma coisa que colocar o quê? Eu vou colocar a fração centesimal, ó. 41% de x. Então, eu vou usar essa ideia de fração centesimal, tá bom? Vamos lá. Eu vou ter que preencher nessa parte aqui o restante para completar 41%. Como é que eu sei o restante para completar 41%? Eu tenho que subtrair o que já está na bolinha. Então, ó, 41% menos 12. Por que 12? Ó, 7 mais 5. 41 menos 10 dá 31. Menos 2 dá 29. Então, aqui vai ter que ser 29% menos o 12. Cuidado não fazer a conta com o número absoluto e porcentagem. Certo? É o 41 menos os 3 que estão aqui dentro. Agora, aqui, ó, é o 51 menos os 3 aqui. O 8 com o 7 dá 15. 51 menos 15 dá 36. Então, é 36% menos o 12. Beleza? Aqui embaixo, ó, quanto que eu vou colocar aqui? 36% menos 13 dá 23. Então, fica 23% menos o 12. Muito bom. Agora, deixa eu arrumar um espaço a mais aqui para resolver o restante. Pronto. Arrumei um espaço a mais. Agora, eu vou somar todos esses números e vou igualar a 100%, que é o x. Então, vamos lá. Temos que somar tudo. Vamos somar, então, primeiro todas as porcentagens. Pode ser? Todas as porcentagens. Vamos somar, então, todas as porcentagens. Aqui, ó, vou pegar, ó, 29%, tá? Todas as porcentagens, só as porcentagens. 29%, mais quanto? Mais 7%. Mais 7%. Mais quanto? 36%. Certo? Mais quanto? Mais 5%, mais 8%. Só as porcentagens. Mais 5%, mais 8%, mais 23%. Então, eu peguei todas as porcentagens aqui. Para a gente poder equacionar. Quanto dessa continha vai dar para a gente aqui? Então, aqui deu 108%. Beleza? A parte numérica que eu vou somar aqui dentro, ela vai dar quanto, a parte numérica? Repare que eu tenho o 12 negativo 3 vezes e positivo 1 vez. Então, eu posso cortar aqui, né? Quando eu somar esse menos 12 com esse mais 12, vai cancelar. Então, vai dar menos 24. Certo? Então, eu pego, ó, 108% de x, né? Lembre-se disso, do total. O total, menos 24, por quê? O menos 12 com o outro menos 12. Isso tem que ser igual ao total. E quem é o total? X. Beleza? Para ficar mais fácil aqui, vou fazer o seguinte, ó. 108x sobre 100, eu vou igualar a x mais 24. O 24 está subtraindo, ele passa somando. Agora, ó, eu posso passar o 100 para o outro lado, multiplicando. Vai dar quanto? Vai dar 100x mais 2400. Então, aqui eu tenho 108x menos 100x, que é igual a 2400. Então, eu tenho aqui 8x igual a quanto? 2400. Se eu pego 2400, divido por 8, 300. Então, esse 300 para a gente é o total de pessoas. Ok. Agora, qual é a pergunta dele? O número de candidatos que optaram pelo curso técnico em informática, técnico em informática, mas não em edificações. Ele quer todo mundo que está em informática, mas que não está em edificação. Quem está em informática e não está em edificação é esse daqui, ó. Está em informática, mas não está em edificação. E esse aqui, né? Ó. Está em informática, mas não está em edificação. Então, se eu somar esses dois, eu vou ter 29 mais 5%, eu vou ter 34% do total menos 12. Vamos calcular quanto é 34% do total? Como é que eu faço isso? Como é que eu calculo 34% do total? Você pode fazer, uai. 34% vezes... Quanto que é o total? Não é 300? Aí, ó. Menos o 12. Aqui, ó. Vou cortar os zeros. Então, 34%. 34 vezes 3 dá quanto? Dá 102, né? Então, 102 menos 12. Que dá quanto? 90. Então, 90 pessoas estão na informática e não estão na edificação. Então, a resposta da letra D. Cara, é uma baita questão. É uma questão muito difícil, né? Que envolve umas equações bem complicadas. Mas, está aí resolvido. Só peço um favorzinho. Gostou? Clica lá no gostei, para mim. Se não se inscreveu, se inscreva no canal. Um abraço. Fui.